Alô galera, seja bem-vindo ao nosso novo canal de resenha Dede Nascimento E vamos ao acontecimento do dia Marido de Dima de 2, larga o emprego e chega de surpresa Isso mesmo, no vídeo de hoje mais cedo que a D postou Ela estava toda descabelada, que era de manhã cedo Pois o seu marido tinha ligado, mandando ela ir lá atrás dele Porque ele tinha largado o emprego e estava chegando em casa Isso mesmo, ela nem acreditou Não teve nem um comunicado, nem uma conversa Sobre se os dois estavam de acordo sobre o menino largar o emprego Que relacionamento é esse, gente? Que não tem uma conversa, larga assim Um emprego de uma hora pra outra Numa pandemia dessa, tanta gente querendo emprego E o menino não larga assim do nada, sem comunicar a esposa Fora que a casa tá mal acabada, eles têm que terminar a obra Tem coisas, né? Eles pensam no futuro em comprar algumas coisas E simplesmente ele abandona o emprego Isso mesmo Mas fazer o quê, né? A D surpresa acordou Falando que o Nel tinha ligado pra ir buscar Pra ir buscá-lo onde ele estava Ela não estava entendendo nada, meio desnorteada ainda Mas ela ficou feliz pelo marido ter voltado, né? Que tem moleque que gosta do marido na barra da saia Eu gosto muito das três meninas Mas o marido de duas ali é só pela misericórdia, viu, gente? Nunca vi gente pra gostar de ficar em barra de saia de mulher Nossa Senhora, adeus é mais Mas cada um tem sua vida, né? Não tô julgando, só tô comentando É, a D toda feliz foi buscar o marido E ele com a cara lá Né? Feliz da vida, voltando pra casa Espero que ele consiga arranjar um emprego, né? E ajude a D, pois tem muita coisa pra fazer na casa ainda E tem duas crianças pequenas pra cuidar A D se vira como pode Vende sorvete, tava vendendo pizza Ela ainda tem um canalzinho dela pra botar as coisas dentro de casa Espero que o marido seja tão esforçado quanto ela Porque podem falar o que for Mas as mulheres daquela família são bem esforçadas Isso mesmo Começando com a manhinha, né, gente? Mas o painho também é muito esforçado É um casal que dá gosto de ver Tá ali junto e os dois, manhinha e painho As meninas também Correram atrás, fizeram o canalzinho Cada um tem sua casinha, tão conquistando mais coisas A cada dia mais que passa A Ninha comprou um terreninho, isso mesmo Trocou o paredão no terreninho E assim vão crescendo ao conforme do tempo Tomara que aproveitem bem essa fase E invistam bem para o futuro Que a Deus pertence, né, gente? Se você é novo ou nova por aqui Não se esqueça de se inscrever Ativa o sininho Dá aquele like Bye, bye